Cara, vai ter servidor oficial de Lineage, tá ligado? Oficial! Dia 15, mano, só que é o Lineage Aden, que é o Essence, se eu não me engano, tá ligado? Não é clássico. Eu só sei jogar o clássico, tá ligado? Porque eu joguei muito tempo, muito tempo. Esse mais novo eu nunca joguei. Cara, vai ter servidor oficial, véi. Rede X1 da NCSoft, tá ligado? Dia 15 de março, mano. Será que a galera não anima de dar uma play lá, não? Porque eu falei, eu só jogo o servidor oficial, Lineage, tá ligado? Fora que o Lineage é muito pay to win, não sei se vale a pena jogar e gastar nesse Aden, sendo que o trono vai sair. Então, mas às vezes, mano, é pra... Às vezes a gente jogar um Lineage, assim, oficial, a gente pega em troçamento com um time que gosta do estilo Lineage, pode jogar o trono em Liberty. Porque o trono em Liberty, se ele for igual ao Lineage, cara, é bem pegado, assim, tá? É bem disputado e tal, é uma parada diferente. Vamos ver, né? Dá pra jogar de boa, tá ligado? Lineage, cara, se saísse um Lineage Classic, eu tava lá já. Oficial, Lineage Classic. Pô, é que não é Classic esse, por isso que eu tô pensando, tá ligado? Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br. E aí